Ainda bem que o negócio é alto, senão aquela casa lá, mesmo assim, a bola deve ficar lá ainda. Muito legal essa área aqui, em pleno Rio de Janeiro, isso aqui é um luxo. E aqui você pega, você vai à praia logo ali, depois da lagoa. Você viu a foto lá não? Viu a foto não? Tem uma praia de areia aqui assim, do lado de cá da lagoa. Aí tem uma barca, você pega e vai lá pra praia. A praia ali, a avenida que vai pra recreio e a praia. É pra você ir pra praia, a barca dela. A praia tá aqui, gente. Se você for pelo litoral ali, você vai até recreio pela praia. Outra avenida, a avenida principal tá ali. Passei lá, pô. Cinco... Passei lá umas oito vezes pra ir pra recreio. É melhor errar hoje. Boa! Ae! Tirou a tinta da camisa. Hoje pode errar, amanhã não pode não. Mas se você bater pelo lado atrás, você vai ficar cansadão, né? A gente não vai jogar em três horas. Vai pegar o primeiro. É, pode... Jogar devagar. Não precisa forçar. Não pode forçar. Não pode forçar.